pra resumir, acabou o primeiro tempo aí vem toda a empresa pra entrevistar não vai dar entrevista pra ninguém não, sai, sai moleque me levaram, já no corredor tele, tira, tira tamo com o Ameno, tá cagado lendo de treino é, craquinho porra nenhuma do juvenil, porra nenhuma tá com o shot todo cagado, tira aí o shot dele pra ver, pressão irmão eu pegava laranja, eu não chupava laranja, a gente traçalhava aí mandando pra um lado pro outro aí nego falando e eu escutando aí o teleio sereno, me leva pra um canto e falou assim pode tirar, eu falei, não olha o que eles tão falando, você é esse daí que eles tão falando falei, não, não, mas você é isso aí eu falei, não, não, não professor, deixa eu voltar aos 45 minutos, eu vou decepcionar o senhor aí, meu irmão eu volto, eu saio da visão periférica, eu vou pra geográfica aí eu vejo aí eu olho pro meu pai, e meu pai ele falava pro gesto, ele queria dar uma vassourada ele virou de costas, o caraca fazia assim, ó, tipo assim, tá com medo eu sabia a expressão do meu pai já ouviu, já é, pô aí eu falei, não posso descer pro senão aí eu comecei aí dança pra um lado, dança pro outro dribla pra cá, dribla pra lá eu lembro que eu parei uma bola assim, ó, debaixo da raça rubro-negra aqui, ó, é de empolaco eu nunca fui driblar muito e eu não sei como é que eu passei no meio dos dois, mano não fui pra driblar ali fiquei numa situação de apuro eu passei no meio dos dois eu cruzo, bebe atum de cabeça bate na trava e sai aí a galera começa a gritar o nome aí eu olho, eu começo a olhar aqui, ó começou a gostar não, eu falei assim, porra esses caras sabem o meu nome esses caras sabem volta, moleque, volta porque eu nunca tinha vivenciado aquilo que no juvenil infantil é seu irmão gritando, seu pai filha de não sei o que volta, moleque, tal é sua família você não tem 40 mil, 50 mil pessoas gritando nunca tinha aquilo aí, porra, eu consegui desenvolver totalmente no segundo tempo porra, arrebentei no segundo tempo aí vem o diretor e falou assim, ó o Tele já falou pra todos aqui domingo é contra o Atlético Paranaense você vai colocar 10 nas costas já é o titular e a partir de amanhã você vai pro treino e já vai ficar na concentração pra se alimentar reforço alimentar e tudo aí eu passei a morar na concentração em São Corrado aí deslanchou não, aí o jogo só que acabou o jogo quando acaba o jogo mas no Hotel Nacional lá, você morou? não, em São Corrado em frente ao Fashion Mall é uma casa que tem até hoje lá, uma casa grande aí acabou o treino vem toda a imprensa falar comigo e tal e minha cabeça a milhão e tal aí eu cheguei pra imprensa e falei assim, ó faz o seguinte porra, tá vendo aquele cara lá na Geraldo Maracanã, mano? aquele cara é meu pai lá porra, traz aquele cara lá pra mim aquele cara que eu tenho que abraçar traz ele pra mim vocês estão me fazendo uma porrada de perguntas eu tô misturando cachorro, macaco, papagaio embolando tudo traz ele ele eu quero falar e eu não sabia nem o que eu tava falando passaram uns 15, 20 minutos e sobe meu pai conseguiram levar aí eu falei assim pai eu falei pro senhor que eu ia chegar eu falei pro senhor que eu ia vencer eu dei um passo pra vitória, pai meu pai falou assim você não deu um passo você deu um meio passo eu falei pra ele fica quieto não fala nada vai tomar banho dentro do trem a gente conversa eu voltei pra casa de trem, mano peguei minha camisa eu tomando banho com sabão de coco fazendo espuma pra caceta e eu falei assim porra, o que que meu pai falou? porra, sábado eu sou juvenil domingo eu tô na praia vendendo pro colégio vendendo salgado segundo eu treino com o profissional terço também quarto eu estreio aqui no lugar dos ricos domingo eu vou jogar com a 10 meu pai tá louco ele quis baixar um pouco não, escuta, mano aí eu botei a camisa 16 ali dentro e fui andando ninguém quis saber que era que eu tava andando entrando dentro do trem meus dois irmãos os amigos todo mundo a festa do caraca meu pai falou assim ó, tá vendo? porque você deu um meio passo ninguém te conhece aqui dentro do trem ninguém sabe quem é você e me diz uma coisa nós vamos resumir aqui e finalizar você vai brincar com seus irmãos vai chegar lá no bairro do Sulacap vai ter baracola tubaína convenção como era gostoso convenção de limão gizóleo gordurada porra toda a festa do caceto maravilhoso sensacional aquela tubaína na garrafa de cerveja sensacional aquela que tinha de laranja da azia porra, baracola bom pra caraca doce pra cacete sensacional aí meu pai falou assim ó, você já assinou seu contrato como profissional? eu falei não, pai você já mudou a vida dos seus irmãos? não, pai você já comprou a casa com piscina pra sua mãe que você falou que você ia comprar? não, pai ele falou então faz o seguinte desce do salto parte a bolinha você não, porra nenhuma e pra resumir aí ele vai e pega duas coisas assim na mão ele fala assim ó, se você não estudar eu tiro a bola dos seus pés se você não estudar eu tiro a bola dos seus pés eu falei, pai não dá pra estudar se vira eu quero o diploma de torneiro mecânico aqui na minha mão se vira e aí meu pai falou outro meio passo pra completar um passo são os estudos então a minha referência de vida é o meu pai meu pai faleceu ano passado é um infarto fulminante mas viveu a vida viajou o mundo pude mudar a vida dele da minha mãe dos meus irmãos mas eu tive um pai cara eu tive um pai presente eu tive uma mãe presente e hoje eu passo isso pros meus filhos porque com todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida mano na Ásia no Oriente Médio na Europa eu não pude salvar a vida da minha mãe trai um câncer fala pro médico pode ser o que for aí você vê a sua mãe com 20 quilos então você acha que eu não trocaria todo o sucesso todo o nome pra ter meu pai e minha mãe do meu lado assim você chegar pro seu pai todo ano dar o carro zero que ele queria comprar a melhor casa do bairro com piscina fooddass meu pai falou assim eu não quero morar na barra onde você tem os imóveis eu não quero morar em São Corrado Leblon onde você comprou pra lugar eu não quero morar lá porque lá ele me olha o diferente eu quero morar aqui onde você nasceu e todo final de semana eu ia pra lá pra estar com ele o churrasco com ele um cara um pai que se eu deixasse a luz acesa ele apaga a luz que eu não sou sócio da Light e ele tinha piscina às vezes ele não tava ia fazer um churrasquinho com as meninas alguma coisa ele falou tinha essas marias mijando na piscina estão mijando na minha piscina vai usar a sua casa e hoje eu passo pros meus filhos então se hoje eu tenho uma formação superior é porque meu pai me ajudou nisso e por que eu falo dele porque meu pai tentou ser um atleta profissional de futebol e o pai dele não deixou meu avô e aí depois eu fui entender porque meu pai não foi no enterro do pai dele então meu avô tinha muita grana e essa grana ficou pras três irmãs o meu tio mais velho irmão do meu pai bem estabilizado e meu pai era o pai rapado e aí o meu avô falou assim que jogando futebol era vagabundo que meu pai tinha que estudar e meu pai tinha que trabalhar e meu pai não conseguiu estudar e meu pai foi trabalhar sustentou os três filhos sustentou a família inteira e aí em 2003 eu na Arábia eu tô vendo meu pai chorando num canto falei pai você vai voltar pro Brasil amanhã porque o senhor tá chorando ele não é nada falei não ninguém chora pra estar com saudade da mamãe ele falou não falei o que que é ele falou não meu filho eu nunca quis falar pra você mas eu vou te falar agora o seu pai jogou no Madureira onde você jogou o seu pai foi contratado pelo América e o Fluminense me contratou e quando eu ia assinar o contrato com o profissional o seu avô não deixou então até então você não sabia não e aí o meu pai ele se realizou em você é isso né mas é isso essas histórias assim são muito fodas né